Bom, e depois de sete meses fechado, o Museu Cora Coralina da cidade de Goiás vai reabrir suas portas a partir de amanhã. Com a ajuda concedida pelo governo através da Secult Goiás, o museu vai custear toda a manutenção do quadro de funcionários e dívidas pendentes para a reabertura. Poderemos quitar os pagamentos atrasados e ter uma vida, uma respiração dentro do museu. O museu que se encontrava com portas fechadas desde março em decorrência da pandemia, recebe um auxílio de 120 mil reais, que chega em bom momento, com depósito já confirmado em conta. O dinheiro já está depositado em conta, já são 120 mil reais, vamos quitar as dívidas que os funcionários, vocês viram, continuaram trabalhando e não receberam durante todos esses meses. Então isso mostra um gesto de total paixão e compromisso com isso que é muito importante para nós em Goiás. Ele é repassa através da cultura, do fundo cultural, ele é repassa diretamente através de uma subvenção social para a Casa de Cora. A cidade de Goiás renova sua força para atrair turistas. Com o museu pronto para arcar com custos de manutenção do acervo histórico, é garantida a manutenção de uma parte da história de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nossa Cora Coralina.